Que disparate, Rita. Parece uma adolescente. Não estás a falar com quem? Nada. Com ninguém. Estava a falar em voz alta. Tu às vezes consegues ser muito mais estranha que o pai. É ele. Tal como eu imaginei. Ele quem? Tu não interrompas a tua mãe quando ela está a receber pessoas. Olá, como está? Eu sou a Ritinha. Quer dizer, a Rita costumava passar aqui os verões quando era miúda. Mas não devia ter vindo com a sua esposa. A madame está interessada, porventura, na palavra do senhor? Sérgio? Não. Juvenal. Mas a madame não estará mesmo interessada nesta maravilhosa palavra? Eu não estou interessada em palavra nenhuma. E se você não vem cá dormir, nem vem trabalhar, faça favor de sair embora. Não, sem dúvida, tu às vezes consegues ser muito mais estranha que o pai. Ai, as figuras que tu fazes, Rita. Senhor. Boa tarde. Eu não quero a palavra do senhor. Não, não, não. Mas nós não viemos cá por causa disso. Viemos por uma coisa completamente diferente. Ah, vieram por causa de um quarto? Não, também não. Também não é por causa de um quarto. A menina Rita não está lembrada de mim, não? Não, não estou a não, desculpe. Mas deve ser o senhor da caldeira. Eu espero só o momento que eu vou chamar a minha sócia para ela vir tratar do assunto. Não, não, não é caldeira. Para a primeira impressão, não pareceu nada educada. Não, não, não é caldeira. Obrigado.